Fala galera, beleza? CaptionTGamer, vocês estão vindo da Amazete Meu E dessa vez pessoas, eu estou aqui com Finalmente a série Hardcore Da PMS Eu acho que é isso Eu esqueci o nome, dá tempo por um tempo Galera, eu estou aqui com O primeiro episódio do Hardcore PMS Que há um mês Eu postei aí no canal Que ia começar, beleza? Então, vou tirar aqui da visão terceira pessoa Pra mim, tá começando Prontinho galera, coloquei aqui na visão terceira pessoa Aliás, primeira pessoa Então, eu já vou estar pegando madeira aqui Porque eu estou começando o episódio meio atrasado Os caras já começaram aqui A pegar madeira, né? Bom, provavelmente eles já gravaram o episódio deles Estou gravando um pouco atrasado Então, deixa eu estar pegando aqui Oxi Por que não está dando para pegar? Deixa eu continuar aqui Precisa de volta depois Será que é porque eu estou Nesse canto do mapa? Deixa eu ir mais para longe Você sabe que eu estou muito perto aqui do servidor Muito perto do lobby e tal Era o problema aqui De estar muito perto do lobby Mas eu já me afastei um pouquinho aqui Deixa eu ver É, a árvore era só isso E galera, eu estou com essa textura aqui Que ela é do APK que me mandaram Eles me mandaram o APK da 0.15.10 com essa textura Então, eu espero que vocês não se incomodem muito Porque eu estou com a textura diferente aqui, né? Mas bom Tem que começar esse episódio rápido, velho Eles já devem estar com equipamento de ferro, sei lá Então, deixa eu já estar pegando aqui Essas madeiras Deixa eu já estar pegando pedra Aqui, beleza Vou botar essa craft table aqui mesmo E... Cadê a picareta? Eita Vou chutar aí para o gol Tá, deixa eu estar pegando aqui E fazendo a picareta Beleza, galera Agora O show está acabando aqui Isso eu já consigo pegar algumas pedrinhas Ou até alguns ferros, né? Também já vai ajudar bastante Beleza E galera, não pode ter cortes nessa série Eu acabei de dar um corte aqui Mas foi de extrema emergência O cachorro começou a latir igual doido Atrapalhando o vídeo Mas não aconteceu nada demais Eu só achei que a árvore lá e comecei a quebrar Mas bom Deixa eu pegar aqui E nossa, está lagando um pouco o servidor Mas acho que é coisa de servidor mesmo Normal Mas beleza Eita, bro Quebrei a pedra embaixo Quebrei Acabei quebrando a terra junto Com as ideias Seria bom Eu já estava achando uma caverna Isso seria muito bom Seria O bicho já está pegando uma quantidade boa de preda Para estar ficando chuchu com o bagulho Quero ficar chuchu com o bagulho Essa é nova Aqui, beleza Nossa, está ficando muito escuro aqui Normalmente eu tenho sorte para achar ferro aqui Eita, bro E bug Ah, achei ferro Só falar em ferro Meu Deus Opa Não pode Porque esse Picareto de madeira Não pega Então, galera Deixa eu subir aqui Craft table Está longe Podia ter trago ela Cadê minha craft table Oh, good Ah, está aqui Beleza Já está fazendo o negócio aqui Pronto O show está pegando mais picareto aqui E galera Nesse primeiro episódio Ou melhor Primeiro dia Não pode Ter pvp Não pode ter pvp ainda Mas Nossa senhora Eu achei ferro Para caramba Aqui, beleza Pronto Quanto ferro eu peguei? Oito ferros Nossa, já está ótimo Na moral Daqui já foi Em grande ajuda Já dá para me fazer Uma espada E Sei lá Um Espada Dá para fazer Uma espada Alguma armadura Sei lá Um elmo Alguma coisa assim E beleza Deixa eu continuar cavando aqui Vai que eu acho mais ferro Esse é muito bom Aqui Galera Eu não sei Opa São nove Por que esse daqui não veio para mim? Ou será que está bugado? Isso aqui está bugado, galera É, está bugado Esse daqui Eu acho que eu já peguei Ele bugou aqui Mas beleza Deixa eu continuar cavando aqui Porque eu não tenho tocha ainda Ah, obrigado Obrigado Muito obrigado Agora que eu não estou Chegando a nada mesmo Saindo dessa caverna Aqui que eu fiz Será que eu acho Alguma caverna Por aqui perto? Vai ser muito mais fácil É bom eu me afastar Do lobe também Pegando essa Craft table aqui É bom eu estar me afastando Do lobe Porque provavelmente Alguém já Alguém deslogou Aqui perto Pera Deixa eu fazer Um machado de Pedra Que vai facilitar Minha vida aqui Aqui Pronto Facilitar minha vida Vou até pegar mais uma árvore aqui Será que os caras Já devem estar com Equipamento de ferro Mano Será? Estou com medo De estar muito forte Mano Ai Que isso As ideias O mundo bugou aqui Isso é muito bom Se eu achasse um ferro aqui Na moral Beleza Deixa eu ver Esse daqui é uma caverna Não Eu acho que eu vou ter que Cavar mesmo Ah não Aí fica fácil Né boi Ou não Ah eu acho que aqui Tinha ferro Velho Acho que alguém já pegou aqui Beleza Então Nossa Tá lagando Meu money craft Agora Aí Beleza Tô de volta Que Velho Vai ser muito bom Eu achar um ferro aqui Nossa Tá lagando Pacas Aqui Beleza Tá de boa Calma Calma Acho que eu cheguei no fim do mundo Eita Mas Pra que chegar Tanto aviso assim Só uma aviso Eu já ia chegar Eu já ia ver Tá bugando Meu Deus Beleza Então Deixa eu ver Esse daqui É Também não Nossa velho Na moral Eu vou ter que cavar Serião E Ah eu vou cavar Velho Eu tô perdendo muito tempo Aqui caçando Tem lag Da desgranha Deixa eu ficar odiando Aqui Vai que eu acho Um ferro aqui Não Eu tô brincando Galera Eu vou cavar Aqui Eita Preula Ó o bug Acho que alguém Passou por aqui Ó Certeza Alguém passou Por aqui Bom Deixa eu ver Se ele Se alguém Passou por aqui Deixa eu ver Se ele Se ele Gostou Galera O canal De todos os Participantes Tão aí Na descrição Então Passem lá Assistem Nossa Eu tô louco Fiquei louco Então Passem lá E Se inscrevam no canal Deles E acompanhem A série Aí vocês Vem aqui No comentário E avisem Como é que eles Estão Tô brincando Galera Não façam Senão É muita sacanagem Mas bom Passem lá E se inscrevam No canal deles E acompanhem A série Da visão Deles Beleza Essa série Aqui vai ser Muito épica Eu não sei Como vai ser A frequência Depende deles Se eles Postarem todo dia Eu vou postar Todo dia Também Se for uma vez Por semana Vai ser uma vez Por semana Mas bom De qualquer forma Se o vídeo Não tiver Se o vídeo De hardcore Não tiver saindo Na Na terça-feira Ele vai estar saindo No sábado Então É isso aí Galera Ah E as outras séries Vão continuar Normalmente Se vocês quiserem Que as outras séries Continuem Eu vi que Vida medieval Caiu um pouquinho Feedback Mas Tá tranquilo Eu acho que Eu vou ter que cavar Na moral Eu gostaria de falar Na moral Aqui Pegar uma pá Pronto Cavar aqui Nossa Eu sou Eita Eita Pirola Eita Pirola Bugou Aí voltou Eu sou um Tato Vou estar fazendo Meu Fornecer Aqui E beleza Bom que eu faço Umas tochinhas Já E fica bom Velho Eu quero achar Mais ferro Aqui É Boa Muita ajuda Eu achar Mais ferro Nossa Mas Isso É O que Velho Outra de pedra Imprestável Que tem Não Não é Imprestável Tá até Bonitinho Aqui Deixa eu pegar E Beleza Cadê 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 Aqui Achei Nossa Eu fiz Pra que fazer Oito Mano Ai Deixa eu arrastar Isso aqui Tem Negocinho Do tempo Tá pegando Pronto Beleza Peguei Agora Chegar a pano Aqui Já Deu Dez Minutos De Vídeo Já Já Vou Finalizar Aqui Beleza Ai Quebrei A tocha Só Uma Mula Aqui Tomara Que eu Ache Mais Por favor E galera Eu quero agradecer A vocês Por Me acompanhando Até aqui Eu cheguei em 700 inscritos Então Muito obrigado A todos vocês Que se inscreveram E Eu tenho uma notícia Muito boa Eu acho Que é muito boa Pra vocês Bom Eu vou Tô pensando em fazer Uma live stream Aqui no canal De 1º de dezembro Então Dia 1º de dezembro Vai estar Tendo uma live Aqui no canal Beleza Se Não Se tiver mesmo Eu vou estar Dando uma olhada Em alguns aplicativos Se tiver live Eu vou estar avisando Dia 31 de novembro Dia 31 desse mês ainda Eu vou estar avisando Se vai ter live ou não Então Se tiver live Eu quero todo mundo Aqui no canal Por favor Na moral Por favor Por favor Estejam aqui Eu vou estar Divulgando canais No final da live Então Se você quer ser divulgado É Fique atento Aqui no canal É Dia 1º de dezembro Beleza E É nóis Mas bom Já tá dando uns 12 minutos aqui Leg Por favor Só vou estar quebrando Mais um pouquinho De pedra aqui Eu acho que eu tô Com pedra demais Eu tô querendo ferro Me dê ferro Note Me dê ferro Deixa eu ver Se eu cavar mais pra baixo Será que tem mais chance De eu achar ferro Eita Brilão Careta quebrou Eita Troquei sem querer É Vai falhar galera Não achei ferro Então No próximo episódio Eu continuo procurando Agora eu vou estar esquentando Esses ferrinhos aqui Senão não vai dar tempo Não tenho muito tempo assim Aqui Beleza Deixa eu colocar mais Negócio aqui E Pôr meus ferros Pra esquentar Consegui 8 ferros Já tá tranquilo Tá favorável Beleza Eu não sei se eu faço Uma Espada Mano Acho que eu vou Acho que é melhor Eu me proteger primeiro Né velho Acho que eu Já como eu tenho pedra aqui Vou estar fazendo Uma espada de pedra Isso aqui Eu já vou fazer Uma espada de pedra De uma vez Aqui Ó Até que essa textura Aqui é bonita Velho Na moral Olha Uma espadinha Aqui Deixa eu fazer Uma espada de pedra Aqui Aí Beleza Tô com a espadinha De pedra Tchutchuca Deixa eu ver Acho que Se eu não me engano Dá pra fazer Um peitoral Então acho que eu vou Fazer esse peitoral Aqui já Nesse episódio Eu vou esgotar Meu ferro Mas eu vou fazer Esse peitoral Então Aí no próximo episódio Eu continuo Procurando mais minérios E do terceiro episódio Em diante Eu já parto Pra procurar Alguns players Beleza No próximo episódio Eu já quero ficar Full iron Mano Quero arrebentar Nessa série aqui Eita Daqui tá acabando Meu Deus Não pode acabar Acabou É fazer o que né Aqui Deixa eu já Tá pegando Aqui Pronto Peguei Agora deixa eu Estar fazendo Esse peitoral Nu Velho Olha Espada de ferro É bonita Mas tá Deixa eu estar Fazendo esse peitoral Aqui E Beleza Tô equipado Tô bonito Tô tchutchuca Então Colocar aqui na versão Terceira pessoa E galera Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu like Compartilhe o vídeo Para seus amigos E galera Se você não é inscrito no canal Se inscreva aí Agora Serão Eu tenho Um mês e cinco dias Pra mim tá chegando em um K Eu tenho um mês e cinco dias Pra mim conseguir Trezentos inscritos Mas Então se inscreva aí Se você não for inscrito E compartilhe o vídeo Beleza E É nóis galera Valeu Falou e Fui Ah A meta de likes Tá por conta de vocês Então é isso daí Deixe seu like Fui 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 Fui